É um marco, uma alegria muito grande para a Curicamp, e certamente para a cidade de Campinas. A gente está recuperando aqui um prédio histórico importante, tombado. Um patrimônio tão lindo, tão significativo, sabendo que Campinas não tem tantos patrimônios mais, e poder ajudar a preservar esse para manter a nossa história, é muito emocionante. Essa parceria importante com a Campinas Decor, onde fizemos toda essa recuperação desse prédio histórico, desse prédio tombado. Foi um desafio, a gente já sabia que seria bem grande, e a pandemia veio nos trazendo um pouco mais de complexidade. Agora ele está pronto, foi trocado todo o telhado, foi feita toda a infraestrutura elétrica, toda a parte de água, feito as campas de acessibilidade, naturalmente esperando a pandemia melhorar um pouco para poder fazer a amostra. Para convidar o público para vir conhecer essa joia. e voltar com o colégio nas suas atividades integrais aqui. Aproveitar esse espaço renovado para manter a qualidade e excelência do ensino que sempre o Cutuca foi conhecido, reconhecido em todo o país. O Cutuca faz parte da Unicamp, e queremos que ele esteja cada vez melhor e mais integrado. E aí